Nesse sábado tem autografando e olha quem está aqui do meu lado para fazer um convite especial para vocês. Pois é, nesse sábado eu vou estar aqui com a gata da Bruna autografando e papiando aqui na TV Chevalho. Como é que é esse espetáculo, né? É, Calas, a gente está em turnê pelo Brasil inteiro, passamos por Porto Alegre e tivemos uma grande temporada aqui em Porto Alegre. É, Calas é uma peça muito, é uma peça de teatro diferente. A gente costuma chamar, Marília gosta muito de chamar de documentário vivo.